Voltando das entrevistas, Ariane Fonseca, você mandou muito bem. Thank you very much. Você viu? Vamos treinar? Você treinou daqui da cozinha? Thank you o quê? Treinou daqui da cozinha? Treinei. Treinou? Fez exercício? Lógico. Olha o meu cansado. Ah, tá. Eu não vi você treinando, não. Não, não. Olha, olha, olha. Só olhando, admirando. Olha a minha cara desgotada. Aham, sei. Entendeu? É, acredito em você. Não, lá eu preciso... Me olha de perfil e diz se eu preciso malhar. É, tá fininho, viu? Hein? Tá fininho. Tá. Discriminação. Ué, vamos treinar, né, bonecão? Se cuidar. Vamos recapitular. Então, eu tenho madeira, cominho, eu tenho sal, eu tenho linguiça de cordeiro, que é merguez, o nome, certo? Tá. Eu tenho grão de bico, eu tenho aquela pasta de pimentão com bolachinha, cram cracker e... E nozes. E nozes. Eu tenho arroz de aletria aqui, que é o arroz com cabelinho de anjo normal. E eu tenho parmesão, eu vou fazer um revirado aqui, entendeu? Tá, vai lá. Fica mal na massa. O revirado do sultão. Quanto custa, em média, ser revirado? Ah, eu tenho uma medigésia... Se você fosse comer para outros ingredientes. Ah, isso aí é... Ah, é cinco reais, pra duas pessoas. Cinco? É. Só isso? Só. Pra duas pessoas? Sabe por quê? Por quê? Porque isso aqui eu já paguei tudo, então eu boto o preço que eu quiser. Que beleza, hein, gente? E pra quem vai comprar mesmo? Cinco reais ou não? Quem vai comprar? Ah, tem pimenta. Delícia. Tem pimenta? Aqui. Aqui tem pimenta, tem harissa. Harissa? Harissa. Harissa. Vai lá, Xinef. É pra mim aonde? Fazer. Receitinha. Vamos lá, então. Manteiga. Eu vou reforgar. Reforgar? Refogar. Reforgar? Reforgar. Deve ser cozinhar com forga. Não, tem um medicamento que é quase isso, né? Tô achando que você tá fazendo merchan subliminar, viu? Medicamento? Tem. Que é quase esse nome, só faltou uma única letrinha. Tô. Não vou falar, né, Xinef? Senão o seu Manuel manda a conta lá pra mim. Que medicamento é esse? Vai lá, vai cozinhar. É pra curar a forga das pessoas? Não. É pra dar energia. Você não acha o governo do Brasil Dear Jill Mais? Dear Mais. Né? É Jill Mais, né? É Jill Mais. Gente, Jill Mais mesmo é a nossa página, o contato que a gente tem com vocês. Olha, entre lá na fanpage, Ariane Fonseca, apresentadora, curta a minha página, tá bom? Mande sua mensagem que a gente vai ler aqui, ó. Daqui a pouquinho, tá? Seus nomes, recadinhos, tudo pra vocês. Tô querendo um prato novo, chama Brasília. Brasília. É uma mão grelhada com a nota de 100 dólares, agarrando assim. Muito bonito ficou o prato. Isso é um protesto, né, Xinef? Não, não um protesto, é uma verdade. É um protesto. Não se protesta mais com Brasília. Tira a mão do meu bolso, pelo amor de Deus. Vou refogar a merguez, tá? Posso? Pode, claro. Posso refogar? Pode. Agora, Xinef. Só se for agora. Posso fazer? Vai lá. Mão na massa, gente. Não é massa, é linguiça. Receita custa em média 5 reais, tá bom? Queimou. Serve umas 5 pessoas. E? É. E cuidado pra não se queimar, viu, gente? Tô acostumado. É, eu sei. Ó, grão de bico. Vamos saltear aqui. Grão de bico, um pouco de cominho. Tudo vai cominho. É, tudo vai cominho, né? Uma receita árabe. É, tudo não, né? Quase tudo, né? A maioria das vezes... É, essa semana foi tudo, né? Foi. Todas as receitas foram... Não, na terça não. Lembra que eu tirei o cominho? Ah, verdade. Você tirou o cominho no frango, né? Na terça eu tirei o cominho. Agora eu vou pegar aqui, ó. A receita de terça. Olha, assista no YouTube aqui. Divina, divina, gente. Divina, muito, muito boa. Ó, vou pegar a pasta pra fazer embaixo aqui. A gente trabalha muito na nossa culinária com essas camas, assim, entendeu? Fica bonita, né? Fica, fica bem bacana. A gente come com os olhos, não é verdade? Então, a gente tem que caprichar na apresentação. E, gente, ó, é só a gente caprichar na apresentação diária dos nossos pratos também, que eu falo pra vocês, né? O simples é muito bom. O dia a dia que a gente faz em casa. Mas dá como a gente servir um prato bem bonito, bem colorido aí pra família toda. É, aliás, pra quem quiser, né? Bem distribuído, né? Na segunda-feira, na Casa Cury, o Apinagés 597, lá no restaurante, na segunda-feira não abre. Eu vou estar dando aula de cozinha de ocasião. Que legal! Eu tô tão atarefado que eu tive que parar de dar aula. E eu não vivo sem dar aula. Então, eu vou dar aula de cozinha de ocasião, pra dar aula de casa, executivo, as pessoas que trabalham em casas de cozinha, em casas particulares, entendeu? Não existe mais esse trabalho empregada doméstica. Hoje são diaristas, são grandes cozinheiras, entendeu? Cozinhando pra famílias, pra gente aí que... É, se cozinham pra família, tem que cozinhar bem, né, gente? Entendeu? Aí eu pego, eu venho aqui, ó, e misturo o arrozinho aqui e volto pro fogo. É um mexidinho, um mexidinho gostoso aqui no Temperando Papo pra vocês, gente. Participe dessa opinião, mande a sua sugestão. Olha, as perguntas aí pras entrevistas, pode mandar também. Lembrando que você pode sugerir um convidado aqui no Temperando Papo, tá bom? Tem alguma dúvida sobre, de repente, vai, algo da medicina? Manda aqui pra gente, quer falar com o ginecologista? Mande já a sua dúvida que a gente providencia o ginecologista que ele responde. Quando você fizer perguntas de medicina, aproveite quando tiver um médico aqui, fica mais fácil, entendeu? Perguntas de direito, doutor Anderson, que é advogado, perguntas psicológicas, psicólogo, certo? Ah, falar em psicólogo, eu quero mandar um beijo pro Genoma Cia, meu querido amigo. Faz tempo que eu não vejo a Genoma Cia. Que saudade, bonecão. A pergunta é, onde anda a Genoma Cia? Na Paulista, na Paulista. O Japa quer mandar um abraço pra você. Ele anda na Paulista, mas ele fica onde? Ele mora lá na Paulista, e o meu histórico dele é na Paulista. Na Paulista? É. E ele é paulista? Ele é paulistano. É legal. Paulistano. Então ele mora em São Paulo? Moro em São Paulo, ele é nascido em São Paulo. Mas mora na Paulista? Mora na Paulista. E analista? Não, é psicólogo. Qual é a diferença entre psicólogo e analista? Porque o psicólogo faz a psicologia, o analista faz a analogia. Qual é a diferença? Eu vou te fazer uma pergunta agora. Qual é a diferença entre psicologia e psicanálise? Qual é a diferença entre psicologia e psicanálise? É uma pergunta que eu fiz pra você. Ué, eu não sou psicanalista nem psicóloga pra responder. A psicologia é da área médica. A área médica é técnica. Você tem um problema psicológico, ela te dá um remédio. A psicologia não pode dar remédio? A psiquiatria dá remédio. E a psicologia, a psicanálise, aí é terapêutica. É conforme você vai conversar com a pessoa, entendeu? Eu já dispensei meu psicanalista, né? Ele enlouqueceu comigo, tá internado, tá passando bem. Terapeuta. Retinete, você é caixa de psiquiatra. É, exatamente. Mas, gente, é um preconceito, né? As pessoas falam, ah, vai no psiquiatra, porque é louco. Imagina, não tem nada a ver. Você vai no psiquiatra, você faz o tratamento, você faz a terapia também, que o psiquiatra também está pronto pra fazer uma terapia com você. Se ele te recomendar ir também a um psicólogo, pelo amor de Deus, gente, isso daí é essencial, é vital, é muito bom. Gente, eu acho que, principalmente as mulheres, tem que fazer terapia. Terapia cheia de louça pra lavar. Isso. Piada machista, né? E tem que ter pé pequeno também, né? Pra ficar mais perto do fogão. Pé pequeno. Ah, você não sabia dessa? É, tem essa também, bonecão. Pé pequeno? Pé pequeno e tal. Por que que mulher tem pé pequeno? Pra ficar mais perto do fogão. Legal, cara. Mas eu tenho pé grande e fico pegando o fogão. É, você vê o preconceito? Hã? Você vê o preconceito? Eu queimo todos os dias a barriga no fogão. É, chinefe? É? Eu me queimava, agora eu parei de me queimar. Ok. É, lembra que eu vim com umas marcas de fogão em casa? É. Não, a última foi hoje no programa. Ótimo. Faz parte, gente. Faz parte. Vamos lá, então? Ah, vamos mandar beijo antes. É, manda beijo aí, manda. Galera que está assistindo o programa, vou mandar um beijo pro meu querido Regifone. Que está aqui no Temperando Papo. Está assistindo ligadinho aqui em nossos estúdios, viu? E pra toda a turma do Milton Neves. Um curso muito bacana que a gente está fazendo na Universidade de São Caetano, tá? Ó, lembra daquele show do Milton Neves no aniversário dele? Lembro. O pessoal estava vestido com aquelas roupas de palha, com fogo. Sim. Lá no... Onde é que foi mesmo? Foi no... Lá no Biró. No Biró. Que da hora aquela apresentação, né? Muito, muito, mas é um arraso, né, gente? É, eu lembro. É um arraso. E o pessoal do curso também é um arraso, viu, gente? Obrigada aí pela companhia. Bom, vamos mandar beijinhos pra vocês que nos assistem. Olha, Núbia Lucas do Zica, tá? O quê? Giovanni Francisco do Zica. Núbia? Lucas do Zica. Mas é tudo junto? Não, separado. Ou é do Zica? Do Zica. É italiano, será? Respira. Não, deve ser. O Zica deve ser o namorado dela. Né? Ah, é? Um beijo pro Giovanni Francisco também assistindo, mandando seu zap zap pra mim. Júnior Fernandes, Francisco Pinheiro ligadinho aqui também. Manolo Ranischi, Adriele Carolina, Renato Gomes Costa, Vinícius Alves de Oliveira, um beijo pra vocês. Patrícia Arantes, José Silva, Luiz Felipe ligadinho aqui no Temperão do Papo. Cláudia, escapa, um beijo pro Vicente Teles, José Ananias, Michele Fernandes, Núbia e Alan Neri, Flávio também, um beijo pra você. Gente, tem mais beijos aqui pra eu mandar? A Cláudia não pode ser pra eles. Por quê? Pra esse papo. Nossa, meu Deus. Foi bom, foi. Foi, foi. Um beijo pro Rodrigo do Bonde da Alegria, Raquel, que assiste o Temperão do Papo junto com a Milton, gente, de quatro aninhos. Ele pede pra ver o Temperão do Papo, que fofo, né? Então, criança já nasceu com bom gosto. Você viu, né? Também achei que ela tem bom gosto, viu? É que nem na Inglaterra, todo mundo quando nasce, dá dois poucos. Quer saber quem tem bom gosto também? A Bia tem mais de um aninho, que assiste o Temperão do Papo. A Bia é nossa. Bia, Pathy, ri. Beijo, meus amores. A Bia é nossa. A Bia é família. A Bia é nossa. A Bia é nossa. A Bia não é filha do teu irmão. A Bia é filha do teu irmão. A Bia, se ela é filha do teu irmão, ela não é filha da tua cunhada? É. Ela se vira assim, gente, pra ver o Temperão do Papo desde neném. Não existe... Não. Eu nunca vi a criança chorar, cara. Não. Hein? Não. Ela tá sempre sorrindo, cara. Gente, a Bia é uma simpatia. Nossas relações públicas. Vamos lá, tem que provar o prato, que tá acabando o tempo. Por quê? Um beijo, gente, pro Kaique Meloni também, lá de Guaianazes, que tá ligadinho no Temperão do Papo. Parmesão. Tá. Ganso, parmesão, tá, Ganso? Luiz Evandro, apaixonado, que é primo do Jujô, né, Luiz? Eu não vou falar porquê mais. Por que que é primo do Jujô? Luiz Pedro Cantor, aquele de Osasco, da Catedral. Ah, da Catedral dos Cornos, de Osasco? Não, que isso, que neto. Não. Mas é o nome do bagulho lá, não é? Não. Catedral dos Cornos. Um beijo pra Dona Celeste, pra Célia, pro Ronaldo, pro Gilmar e pra Laurinha. Família reunida assistindo o Temperão do Papo, gente, que bom, é bom demais, né? Nas tardes aqui, aproveita que a Laurinha vai à escola pela manhã, chega e assiste o Temperão do Papo nas reprises. Lembrando que o Temperão do Papo passa nas manhãs da NGT, nas tardes e nas madrugadas, gente. Fácil demais, olha. Vamos assistir. Tem programa Temperão do Papo pra todo mundo, viu? A gente se adequa ao seu horário aí. Não, não é linguiça do porco, então não vai pipocar você. Agora é a hora do prato, hein, gente? Esse caso, ó, vocês viram como a gente consegue realmente dar cara nova ao prato, né? Ficou bonito, né, meninas? Uma receita, já acabou uma receita colorida, bonita aqui pra vocês? Tá. Deixa eu provar. Hum, bem temperadinho. Como é bom, gente, aqui, né? Hum, hum, demais. Vamos lá? Gente, não sai daí não, Temperão do Papo continua. Quinta-feira, pré-sexta-feira, olha. Daqui a pouco a gente se encontra. Amanhã é nosso dia, chegando o final de semana pra eu estudar bastante no sábado, o dia inteiro, gente. Não sai daí não que eu vou com o pé lá o trocar. Temperão do Papo. Volta já. Tchau, tchau.